Fala galera, eu sou o Matheus, você está no canal Família Sem Fronteiras Galera, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo mais estilo Forrest Gump E sentei aqui no banco da praça da universidade, né? E resolvi contar pra vocês como é que eu vim parar aqui na Alemanha Mas antes da gente ir pro vídeo, galera, eu gostaria de passar três recadinhos Primeiro, dá um confere aqui embaixo, ó, vê se você tá inscrito É de graça e ajuda bastante a gente aqui no canal Segundo, segue a gente no Instagram, arroba Família Sem Fronteiras Lá você vai conseguir acompanhar os bastidores desse vídeo sendo feito E terceiro, não pula os anúncios não, galera A gente recada um dinheiro bem pouquinho com eles Mas já ajuda a gente a comprar ingressos de museu, ticket de ônibus, trem, etc E pra gente continuar viajando e fazendo conteúdo pra vocês Beleza? Roda a vinheta! Bom, galera, pra começar o vídeo eu resolvi dividir ele por etapas, né? A primeira etapa é a etapa de apresentação Pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Eu sou engenheiro de profissão, formei na Universidade de Brasília em 2014 E uma curiosidade da minha história é que eu formei em engenharia Na época da maior hecatombe política e econômica do Brasil Da história recente, né? Vocês devem lembrar de Lava Jato e diversos outros fatores Que basicamente extinguiram o mercado de engenharia no Brasil E bom, nessa necessidade de tentar arrumar alguma atividade Pra poder, enfim, pôr comida na mesa Eu acabei entrando aí na pós-graduação Primeiro fazendo mestrado e depois doutorado Entrei na pós-graduação tendo como objetivo aí Principalmente ganhar dinheiro, né? Pra poder pagar as minhas contas Mas, eventualmente, na expectativa de que uma hora a situação ia melhorar E, eventualmente, ia aparecer concursos públicos Vagas de emprego ou qualquer coisa do tipo Mas, a verdade é que a crise parece que nunca termina no Brasil, né? E, enfim, essa última crise aí Política econômica já tá batendo coisa de 10 anos E, nesse sentido, chegou praticamente a reta final do meu doutorado E aí, tanto eu quanto a Raíssa Estávamos bastante satisfeitos com essa situação E a gente resolveu mudar de áreas A gente pensou que talvez seria a oportunidade De a gente tentar alguma coisa no exterior Com essa nossa vinda pra Europa A gente teve aí a ideia de fazer um canal no YouTube Pra divulgar os nossos passeios aqui Isso é uma forma também da família aí no Brasil Acompanhar as nossas andanças aqui na Europa, né? E aí, nesse contexto Por que Portugal, galera? Bom, basicamente por dois motivos Primeiro, zona de conforto, né? O mesmo idioma Os costumes são bastante parecidos E, ah, pode ser que tenha gente que escreva aqui embaixo Ah, mas Portugal não tem nada a ver com o Brasil Gente, eu convido vocês a passarem uma semana Só uma semaninha Num lugar igual a esse aqui, ó É chamado Gottingen E vocês vão perceber que Portugal realmente é o Brasil É claro que vai ter o choque da imigração Da mesma forma que teria se, por exemplo, nós que somos de Brasília Fossemos morar no Nordeste, São Paulo É claro que a gente ia ter um choque cultural Porque existem diversas palavras que não são as mesmas Existem diversos costumes que também não são os mesmos Mas a imigração, fatalmente, ela vai ter o seu que é diferente Mas, por outro lado, tem um fator positivo também É um país que é aberto à imigração Então oferece diversas oportunidades aí Pra você se legalizar Conseguir visto de estudo, de trabalho, de residência E até mesmo passaporte E, claro, a questão do idioma que já ameniza bastante, né? Mas aí, pra quem, de repente, começou a nos acompanhar no YouTube Foi uma completa loucura Porque a gente postou vídeo de nossas mudanças pra Portugal E, de repente, aquele vídeo ali foi um sucesso estrondoso Até o momento que eu gravei esse vídeo Cerca de 65 mil pessoas assistiram o vídeo Cara, isso aí é um maracanã lotado aí em dia de jogo de Flamengo, né? E, enfim, de repente, as pessoas se empolgaram aí com a nossa mudança Começaram a acompanhar a gente, se inscrever e tal Só que aí, de repente, aconteceu o que nenhum deles esperava Eu me mudei pra Alemanha Bom, a gente se mudou pra Portugal Por meio da Raíssa, principalmente, né? Que conseguiu aí a aprovação do curso de doutorado dela aí na Universidade do Porto E aí isso traz como benefício que, enfim, a gente tem o visto pra poder morar em Portugal Só que, paralelo a isso, eu já estava fazendo o meu curso de doutorado na universidade E aí teve um meteoro chamado Covid que acabou aí com as atividades de pesquisa E, enfim, praticamente não utilizou a universidade aí pelos últimos dois anos E aí, diante disso, eu resolvi ir atrás dessa oportunidade e vim aqui pra Alemanha No caso, eu obtive aí uma bolsa de estudos do DAD Eu vou colocar aqui na descrição qual foi o edital que eu participei E é uma bolsa de estudos que tem duração de três meses Nesses três meses, eu estou aqui na correria aí de tentar fazer toda a pesquisa aí Que não foi possível fazer no Brasil, né? E aí, ao final desses três meses, eu volto para Portugal pra tentar a vida lá Eu espero que, enfim, eu consiga alguma posição na universidade lá Mas também, se não conseguir, estou aberto aí a novas possibilidades Quem sabe mudar de carreira, etc, etc Bom, e aí nesse contexto, né? A gente vai entrar na quarta etapa Que é como eu consegui essa bolsa No caso, eu obtive a bolsa do DAD E pra quem é da área de pesquisa, o DAD é equivalente à nossa CAPES aí do Brasil, né? É uma agência que financia projetos, financia intercâmbios, entre outras coisas E o que eu posso falar pra vocês, galera É que são basicamente três fatores que determinam aí a possibilidade de você obter essa bolsa também No meu caso, em primeiro lugar, o fato de que eu já era bolsista no Brasil, né? Bolsista aí de pós-graduação Como obter a bolsa de pós-graduação no Brasil varia aí de programa pra programa Mas, de modo geral, se você estiver melhor colocado aí no processo seletivo A tendência é que você seja contemplado com a bolsa Então, eu já vinha sendo bolsista CAPES no Brasil O segundo fator é que você tenha um contato aí, uma carta de aceite na Alemanha, né? No meu caso, especificamente, o meu professor, o meu orientador do Brasil Já era uma pessoa extremamente bem relacionada Participava de diversos congressos aqui na Europa E aí eu cheguei com essa proposta pra ele e falei Professor, eu tô interessado em ir pra Alemanha Tô interessado em arrumar essa bolsa de pesquisa aí O senhor conhece alguém? Aí ele, claro, teve que confiar em mim e no meu trabalho, né? Porque, de certa forma, quando ele indica uma pessoa Ele acaba se comprometendo se acontecer alguma tragédia aqui E aí ele me sugeriu o professor que me recebeu aqui na Alemanha Entrou em contato, falou Olha, o meu aluno de doutorado tem interesse, tem essa proposta O senhor teria interesse em recebê-lo? É claro que é importante que esse orientador aqui da Alemanha Tenha conhecimento a respeito daquilo que você pesquisa, né? E aí, dito isso, o professor, enfim, daqui da Alemanha aceitou, se interessou E o terceiro e último fator, que é o projeto, né? Você tem que ter um projeto que seja, enfim, minimamente relevante aí Dentro daquilo que tá sendo pesquisado de mais moderno aí, de mais atual E bom, e agora chegando na quinta parte e na sexta parte Que são basicamente vantagens e desvantagens da Alemanha Eu já estou aqui na Alemanha há quase 30 dias Então acho que eu já posso ter mais ou menos um feedback aí Em relação a essas duas questões, né? Galera, assim, a estrutura desse país não tem comparação aqui dentro da Europa Os caras realmente ditam as regras Eles são eles que mandam no jogo E basicamente você não vai ter nenhum tipo de problema aí Em relação à infraestrutura e dinheiro Isso aí tem pra dar e vender Só pra vocês terem ideia Eu tô aqui com salário, né? Pra poder comer, pra pagar meu quarto Recebi também uma verba aí pra poder fazer o meu deslocamento Do Brasil para a Alemanha, né? Recebi uma verba aí pra fazer esse deslocamento E além disso, ainda dá um excedente aí Caso você precise comprar algum computador Ou de repente aí qualquer outro tipo de gasto, né? Tudo isso é coberto E pra realidade do Brasil Eu tava acostumado a ter de orçamento anual Antes das grandes crises, né? Eu recebia por volta de 200 reais Pra, enfim, comprar material Ou o que desse E mais recentemente Nem isso eu tinha pra adquirir, né? Recebia a bolsa Que era, claro, pra pagar as minhas contas, né? E só isso Se eu quisesse adquirir qualquer coisa no laboratório Era do meu bolso E a outra questão também Nem tudo é lindo e maravilhoso, né? Então eu vou citar pra vocês As desvantagens da Alemanha A primeira desvantagem Galera, o idioma É um idioma, assim, que Talvez eu colocaria em nível de dificuldade Junto com o japonês O chinês O russo Claro que esses idiomas Eles têm outro alfabeto, né? Mas o idioma alemão Ele é um idioma extremamente difícil Eu tô aqui há quase 30 dias E a verdade é que absorvi pouco Ou quase nada E a segunda dificuldade aí A segunda desvantagem É a questão da cultura, né, galera? É um pessoal que tem a cabeça Completamente diferente aí Do que eu tava Acostumado aí no Brasil Em relação ao trato até mesmo Com as pessoas, né? São pessoas que Têm uma dificuldade tremenda De fazer coisas fora do planejado Nada pode ser improvisado Às vezes, de repente, o cidadão Se planejou naquele dia Que não ia pra universidade Pra não fazer nada E aí, de repente Apareço eu precisando dele Não interessa Ele já programou Que naquele dia Ele não ia fazer nada E aí ele marca Uma reunião com você Daqui a um, dois, três dias No dia que ele tiver Espaço na agenda Pra poder te atender E isso mesmo Que você dá uma coisa simples Às vezes, um papo aí De cinco minutos É na agenda Ele funciona dessa forma Isso, no começo aí Pra mim, resultou Ser uma coisa bastante frustrante, né? Porque, de certa forma Acaba travando aí O desenvolvimento da pesquisa Mas, acho que também A frustração parte muito Do desencontro Entre a expectativa E a realidade, né? Espero que, de certa forma Trazendo aí Essas duas desvantagens aí Pra quem quiser se aventurar Nessa região aqui Na hora que já vier Sabendo que funciona Dessa forma Acredito que Já vai estar dentro do esperado E vai se frustrar menos Com essas duas questões Mas, acho que já falei demais O que eu tinha pra falar Era isso, né? Enfim, tentar trazer Um background De quem eu sou Por que a gente se mudou Pra Portugal Por que eu tô aqui na Alemanha Espero também Que, para os colegas pesquisadores Que cheguem a assistir esse vídeo Sirva aí de inspiração, né? Quem sabe vocês também Não decidem se aventurar Aqui na Alemanha Enfim, tem diversos países aí Que tá dando bolsa, viu galera? Eu tô falando de Alemanha Mas, tem a Holanda Tem a Noruega Pesquisem Tem a Suécia também Pesquisem Os caras tá doidos aí Pra contratar A galera do Brasil Porque eles sabem que A gente tá Nessa linha de formar E não tem emprego Então, pra seduzir a gente Eles aparecem com zero aí E aproveitem, galera Mas, agora a gente chega Na parte nossa aí Top padrão, né? Curte, comenta Compartilha Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho Pra você receber as notificações E siga acompanhando a gente Que no próximo vídeo A gente volta pra rotina normal Aí, pra nossos vídeos Turismo, passeio Entre outros assuntos aí Seja em Portugal Seja na Alemanha Ou na Europa como um todo Valeu? Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti